Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. É proibido pescar o bagre, espécie ameaçada de extinção, não tem previsão de liberação da captura. No quadro Janela Rural, cogumelos crescem no mercado de produtos saudáveis. Em Tupanciretã, alunos da APAI participam da confecção de bolachinhas de Natal. E na receita da semana, outra receita de bolacha de Natal, mas com um diferencial, enriquecida com batata cará. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. De novembro a março acontece o período de defeso, quando a pesca é proibida nas águas que englobam rios, lagoas, arroios, banhados, canais e estuários. É o período de piracema, época de reprodução das espécies. Mas a pesca de uma espécie que está ameaçada de extinção continua proibida ainda sem tempo determinado para a liberação da captura. Nós fomos até o litoral norte do Rio Grande do Sul para saber um pouco mais sobre a proibição da pesca do bagre. No litoral norte do Rio Grande do Sul, amadores e profissionais praticam a atividade da pesca. E aqui no estuário, região do Encontro da Água Doce da Laguna de Tramandaí, com a água salgada do mar, que algumas espécies passam o período de piracema, época de reprodução das espécies. Como, por exemplo, o bagre. São espécies que têm um ciclo de vida bastante longo, em torno de, assim, pode chegar até 23 anos, em média. Esses estudos são feitos através de estruturas duras dos peixes, como otólitos. E o tamanho dessa espécie, desse gênero, gira em torno de 65 centímetros, 70 centímetros. Outro aspecto bastante importante é que esses animais, o bagre, ele faz uma migração sazonal, que é a piracema, que ele entra no rio para fazer a desova. Então, é uma época, a primavera é uma época um pouco mais delicada para essa espécie. Como é que funciona também a reprodução deles? Então, a reprodução acontece da seguinte forma. A maturação sexual das fêmeas, né, geralmente acontece quando ela está com um tamanho de cerca de 40 centímetros, né, e o macho também é um pouquinho maior. A fecundação acontece no mar, né, e depois os machos, eles vão incubar os ovos dentro da boca, né, e isso já dentro do estuário. Então, essa é uma forma bem característica dessa espécie. Chega em determinado tamanho, né, esse ovo eclode e o bagrinho, né, o bagre juvenil, ele vai sair, né, dos cuidados parentais, né. No Rio Grande do Sul, são encontradas quatro espécies de bagre. As espécies que acontecem aqui no estado, né, são o do gênero genidens, é o genidens barbus, genidens planifrons, genidens machadói e genidens genidens. Então, as duas primeiras que estão ameaçadas de extinção, que é o barbus e o planifrons, né, são espécies que estão num grau de ameaça, né, o barbus está em perigo e o planifrons está criticamente em perigo, né. A barbus, ela tem uma distribuição ao longo da costa brasileira, da Bahia, né, até passando o estado do Rio Grande do Sul e indo até a Argentina, né, já o planifrons, ele tem uma distribuição mais localizada aqui entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. A característica principal, né, para diferenciar essas espécies, né, tem esse quadro aqui montado pelo ciclimar, que ajuda a identificar visualmente, né. Então, primeiramente, tem o comprimento total, né, que todas as espécies, exceto a genidens genidens, tem um comprimento que pode chegar a mais de 40 centímetros. A genidens genidens é uma espécie que não chega a isso tudo, que é o bagre guri, que eles chamam. Depois, a coloração dos barbilhões, que são umas estruturas, né, que são ao redor da boca do animal, né, para todas as espécies são mais claros, né, e para uma espécie, em específico, o machadói é escuro. Depois, tem outra característica importante, que é a placa acessória da região platina, né, que é dentro da boca, né, isso vai ser uma forma também de diferenciar as espécies que estão ameaçadas ou não. Então, a gente pode ver nesses desenhos esquemáticos, né, que os genidens barbos e os genidens planifrons, eles têm uma forma, né, dessa placa acessória no formato de ferradura, né. Isso aqui seria na região do palato, né, no céu da boca do animal, né, você vai encontrar esse tipo de formação, né, que pode ser visualizado nessa foto aqui, né, nessas duas setas, né, indicam justamente essas placas, né, que estão no céu da boca. Isso para o planifrons e para o barbos, né, eles têm uma característica bem parecida. Essas características, essa identificação é feita pelo Seclimar, né, como é que funciona a pesquisa em todo esse processo de proibição da pesca e identificação da espécie? É, então, a gente recebe a demanda, né, da Patran, né, e para identificar as espécies, né, então a gente emitiu um laudo dizendo qual espécie que é conforme essas características, né, e também o Seclimar atualmente vem planejando fazer um estudo, né, para ver a questão da pesca na região, né, para saber quantificar a pesca e caracterizar um pouco melhor ela, né. Isso inclui também uma pesquisa para saber como é que está o estoque pesqueiro do bagre, né. O bagre está na lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção desde 2014. Por isso, a pesca dessa espécie está totalmente proibida no Rio Grande do Sul, sem previsão de liberação da captura. Foi um decreto do governo do estado que proíbe a captura porque foi constatado que a espécie está em declínio, né, os estoques dela. Até prova esse contrário, né, a pesquisa vai ter que provar, então, não que os estoques da espécie estão, né, dentro dos padrões permitidos para a captura, senão ela vai continuar proibida. Esse pescador amador vem de Parobé a cada 15 dias para ficar perto do mar e pegar uns pescados. Como é que está a pesca aí? Ah, está devagar essa semana aí. Por causa do vento, as condições do clima têm que ajudar também, né. Vem bastante aqui? Ah, seguido, a cada 15 dias eu estou aí. A cada 15 dias eu estou vindo para cá. E o que é que tu pesca? Eu pesco curvina, borriquete, né. O bagre está proibido, quando vem a gente tem que soltar, né, porque senão não há problema, a fiscalização está intensa aí, pelo que eu estou sabendo, né. Que eu não fui abordado nenhuma vez ainda, mas a gente previne. Tanto é que eu fiz a carteira de pesca também, para não perder o material, então a gente toma esses cuidados, né. É, pesca amadora não é profissional, né. Então a gente sabe pelo movimento da Patran aqui, né. Até eu que sou de longe já sei disso, né, porque a gente acompanha, né. Jorge também sabe que se pescar o bagre, tem que largar de volta. O bagre a gente respeita um pouco, né, de repente a gente pega, mas larga, né. Sabe que agora não pode? Sim, nós sabemos, temos cientes disso aí, né, que a pesca do bagre está proibida, então a gente tem que respeitar, né. Se pega, larga de volta. Se pega, larga de volta. O extensionista da EMATER destaca o que é permitido na legislação da pesca amadora. A pesca amadora, ela só é permitida, então, com os petrechos que seriam caniço, o caniço normal, né, linha de mão, ou caniço com molinete ou carretilha, né, com até três anzóis por caniço, sendo que é permitido um petrecho por pescador. E de preferência que ele tenha a carteira de pescador amador, né. Se ele não tiver esse documento, ele pode também estar incorrendo em crime, né, porque ele não está habilitado, então, para fazer essa pesca. E a fiscalização pode vir a recolher esse material do pescador amador. Mas, de qualquer maneira, não pode pescar o bagre. Sim, ele pode capturar as outras espécies fora a espécie bagre, né. Nessa época, a gente tem aqui a entrada da curvina também, né. A papaterra, curvinas, peixes de mar, né, eles continuam liberados para pesca, para captura, né. E muito importante é o limite de captura também do pescador amador, né. Que nas águas interiores é 10 quilos mais um exemplar, todos no tamanho mínimo de captura, claro, né. Tem que se respeitar o tamanho mínimo, porque se for menor, tu tem que soltar, né. E para águas marinhas, né, para o mar, a pesca são 15 quilos mais um exemplar também. A Patrulha Ambiental do Litoral Norte está intensificando o trabalho de fiscalização da pesca. Hoje, o bagre, ele é um animal que está em extinção, né. Então, a captura está terminantemente proibida. Seja de rede, seja com pesca com caniço, molinete ou carretilha. Então, independente do petrecho utilizado, está proibido. Tanto amador quanto profissional, o bagre hoje está proibido. Independente da época do ano. Salientando que a gente está em um período de defeso, né. Então, seja agora no defeso, seja durante o ano normal, não é permitida a pesca do bagre. E qual a punição para quem pesca essa espécie? O bagre hoje, a pessoa é presa. Conforme a quantidade, ela é conduzida à delegacia de polícia. E aí, o delegado vai arbitrar uma fiança para a soltura, né. Ou então, encaminhado ao presídio. A multa hoje, por ser uma espécie em extinção, ela está arbitrada no âmbito administrativo, né. Em 5 mil reais por animal capturado. Isso sem prejuízo da ação cível e da ação penal, né. A Patrulha Ambiental e a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura estão realizando um trabalho de conscientização dos recursos naturais, com a implantação de placas em locais de pesca. O fator principal é garantir a subsistência das próprias, né, dos recursos naturais e também o exercício do pescador profissional artesanal e também o direito que cabe ao pescador amador. Nós temos uma grande importância, estaurina, de entrada do bagre que nos remete a essa conscientização desse período que ele está na época de desova e essa inserção nossa nesses espaços de ponto de pesca até então estava meio na inércia. Então, isso agora eu acho que vai trazer uma reflexão. A gente sabe que é um trabalho de conscientização que é demorado até as pessoas começarem a assimilar e ter esse comportamento de mudança, mas eu acho que algo tem que ser feito. Eu acho que esse primeiro pontapé de nós estarmos próximos, buscando essa parceria com os donos, proprietários dos imóveis à beira do rio, isso para nós vai, com certeza, a longo prazo vai ter uma significância e vamos estar fazendo história, não tenho dúvida disso. A pesca amadora, ela tem que se organizar que nem o pescador artesanal fez. Tem que ter as instituições brigando pelo setor, eu acho que tem que ter a voz dentro da Assembleia, dentro das câmaras municipais, tem que ter as políticas públicas. Porque a gente não quer, de forma alguma, fazer com que o turista deixe de vir para a praia, fazer o seu lazer, aproveitar a pesca, aproveitar o peixe, mas tem legislação específica, isso tem que estar muito explícito e esse trabalho a gente vai ter um esforço muito grande, a gente está colaborando junto com os órgãos, né, Emater, que nem a Patran, que é o próprio Fórum Sindicato e Colônia, os movimentos também dos pescadores amadores e eu acho que isso é primordial. Nós estamos falando aqui de futuro, nós estamos falando de gerações, nós estamos falando de recursos hídricos, nós estamos falando de bacia hidrográfica, nós estamos falando de diversidade, ecossistema e que a natureza já vem sinalizando que se precisa ter um olhar para ela, se precisa ter esse zelo para que a gente consiga tirar dela aquilo que a gente gosta, o alimento, mas que ela se perpetue. e que a gente consiga ter um olhar para ela, O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,55, com queda de 0,27%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 131,53, com aumento de 1,40%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 27,12, com redução de 0,55%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 64,61, com queda de 0,92%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 20,33, com aumento de 1,65%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 29,72, com redução de 1,91%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, cogumelos crescem no mercado de produtos saudáveis.